Depois de uma semana de cometa no céu, teremos mais um evento de cair o queixo. Exatamente, estou falando de chuvas de meteoros, mais precisamente a chuva de meteoros Delta Aquarídeas do Sul. Um dos melhores eventos desse tipo para observadores que moram no hemisfério sul observar. No vídeo de hoje vou dar dicas muito essenciais e importantes para tentar observar e quem sabe até ver alguma estrela cadente cruzar o céu. Oi gente, eu sou o Alexandro Mota, sou o fundador aqui do canal Mistérios do Espaço. Desde já eu peço a você que se inscreva aqui no canal, já vai deixando o like aí no vídeo que é muito importante. As Delta Aquarídeas do Sul recebem esse nome por conta do seu radiante, ou seja, o lugar no céu onde os meteoros parecem sair. Esse radiante é a constelação de Aquário, que possui excelente visibilidade para moradores do hemisfério sul em todas as madrugadas. Felizmente, agora em 2020, essa chuva terá a melhor visibilidade possível, já que a lua vai já estar abaixo do horizonte e isso evita que a luz que é refletida nela ofusque a atmosfera e que, por sua vez, pode ofuscar os meteoros mais fracos, os menos luminosos, o que favorece a visualização da chuva de meteoros. A verdade é que não se sabe ao certo qual cometa que causa essa chuva de meteoros, mas suspeita-se que seja o cometa 96P McRose, que foi descoberto em 1986. Quando esse cometa se aproximou do Sol, ele aqueceu seu núcleo cometário, o que liberou os gases voláteis que estavam ali congelados. Mas o Sol, quando ele aquece o núcleo do cometa, libera, além dos gases, partículas de rocha que estão incorporadas ao gelo, ou seja, ao núcleo cometário. E quando essas partículas são liberadas, elas ficam a derivas no espaço em nuvens que ficam circundando a órbita do cometa. Eventualmente, a Terra passa pela órbita do cometa e essas rochas minúsculas, até menores que um grão de areia, adentram nossa atmosfera e as altas velocidades que esses objetos entram, faz o gás da atmosfera da Terra aquecer e, por sua vez, torna ele incandescente. E assim, forma os meteoros, o fenômeno luminoso que a gente vê cruzar na atmosfera terrestre. A taxa de meteoros dessa chuva é de aproximadamente 16 por hora. Mas, claro, isso é só uma média criada a partir de observações anuais. Pode variar para muito mais ou para muito menos na hora das observações. Vamos agora para o Estelário, aquele velho programa que eu uso para simular o céu noturno e eventos astronômicos futuros e lá eu vou explicar melhor como você pode observar a direção e tudo mais. Vamos lá! Então, gente, cheguei aqui no Estelário e, como vocês podem ver, já tive as constelações que estão visíveis nesse exato momento. São 20 horas e 12 minutos do dia 27. O melhor momento para observar essa chuva é na noite do dia 28 para o dia 29 de julho. Então, no dia 28, o céu vai estar desse jeito ainda. Às 20 horas, a Lua ainda está alta no céu e isso desfavorece a visualização da chuva de meteoros. Por quê? Porque a luz da Lua, como eu já falei, ela ofusca os meteoros mais fracos. Tem meteoros que são tão fracos, mas são tão fracos, que se a Lua estiver no céu, eles passam despercebidos porque a luz do Luar pode ofuscar os gases da atmosfera da Terra. E tem outra questão também. A constelação de Aquário, neste horário aqui mais cedo, ela está muito baixa no horizonte. Então, o melhor momento para você observar, de fato, é quando se adentra à noite, chegando próximo na madrugada. Por exemplo, às 23 horas, a constelação de Aquário já vai estar bem mais elevada, quase no Zenit aqui. E a Lua, por outro lado, ela já está bem em baixa aqui no horizonte e tendendo a se pôr a oeste. Então, a partir das 23 horas do dia 28, já começa a ficar bem legal de visualização. Só que é na madrugada do dia 29 que, de fato, a chuva começa a dar seu show total. Porque a Lua já vai estar fora do campo de visão do céu e a constelação de Aquário vai estar na posição mais alta do céu noturno. E, claro, isso favorece total a visualização, porque o radiante é de onde os meteoros parecem sair. Quanto mais no Zenit, que é o ponto mais alto do céu noturno ele estiver, melhor para visualizar. Então, a constelação de Aquário, ela está aqui às 1 hora da manhã, aproximadamente. Ela vai estar bem alta no céu. Para localizar, você pode usar os planetas, porque ela fica exatamente na metade do caminho, né? Entre os planetas Marte, Saturno e Júpiter, né? Eles ficam aqui nessa direção e Marte fica na outra. Então, você olha no meio, entre a localização no céu de Saturno e Júpiter e de Marte. Aí você vai encontrar a constelação de Aquário bem no meio, tá bom? Então, não é muito difícil de localizar esse radiante, não. É bem tranquilo na hora de observar. Quando você encontrar a constelação e já estiver olhando para o céu noturno, a coisa a se fazer é fixar o olho nessa direção e, se puder, nem pisque seus olhos. Porque os meteoros podem ser muito rápidos e, além disso, eles são imprevisíveis. O que torna a visualização meio incerta. No momento que você estiver observando, pode cruzar um, mas se você piscou o olho, pronto. Você pode ter perdido um que cruzou extremamente rápido, por exemplo. E, claro, gente, não vai precisar de telescópio para observar. Telescópio, ele tem um ângulo de visão muito fechado. E a chuva de meteoros, você precisa de céu aberto. Então, sem equipamento ótico para observar, somente seus olhos mesmo, porque, claro, o campo de visão fica muito maior. E essa chuva é visível, sim, de todo o Brasil, sem exceção de estado, cidade, de qualquer lugar do país, você pode observar. Você só precisa, claro, de um céu limpo. Bom, gente, eu vou deixar o link aí na descrição da nossa live da chuva de meteoros Delta Aquarias do Sul, que vai ocorrer na noite do dia 28 para o dia 29 de julho. Então, já vai clicando no link e ativa lá o lembrete para você ser notificado no momento em que a live começar, porque vai ser muito legal. Eu estarei com câmeras da Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros, transmitindo esse espetáculo da natureza. Então, eu espero todo mundo lá nesta terça-feira, 28 de julho de 2020, para acompanhar esse fenômeno espetacular. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui em nosso canal. Já vai deixando o like aí, que é muito importante. Também comenta aí embaixo o que você achou deste vídeo. E agora na tela está aparecendo dois vídeos para você clicar e continuar assistindo. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho